Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Icon Classic SV, liseira interna, exclusividade nossa, liseira 2mm anti-risco, tanto a de fora quanto a de dentro, ligueira alta, esse é o branco Classic, toda a formação desse capacete é removível, a formação dele é azul, o fecho é micrometro, ele já vem com desenho para intercomunicador, o pavete dele é longa, mais longa que o normal, confortável de verdade, tem peça de reposição, um capacete excelente para o dia a dia, uma viagem longa, aguenta velocidade, não faz tanto barulho, tá? Saídas de ar dele são bem úteis e as entradas de ar também, ele tem uma entrada de ar no queixo, duas na cabeça e três saídas de ar atrás aqui e um aerofólio traseiro para dar uma estabilidade no capacete, tem as ranhuras aqui, também dá uma estabilidade no capacete, então você não tem soco na cabeça, tá? A pintura dele é toda protegida com UV e a viseira também, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí para quem quiser ver mais, tá? Sobre esse capacete e as outras cores que tem dele, tá bom? Tem todos os tamanhos e tem uns grafismos aí para quem gosta de grafismo também, tem versão clássica com o cinza BMW, preto fosco, preto brilho black piano, branco brilho como esse aqui e outras cores aí também. Eu sugiro que vocês deem uma olhada aí no link na descrição do vídeo, valeu? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo aí e até mais, valeu? Tchau, tchau.